A primeira vista, Anderson parece apenas mais um daqueles típicos torcedores. Tem coleção de camisas, de ingressos dos Jogos do Remo e um repertório de encarnações que não poupa ninguém. Eu vim na sua encarcela e parei do lado do carro do Rafael Moura. E jogador do Paysandu na época. O Paysandu tinha jogado, não me recordo qual time, mas as pessoas tinham perdido de 3 a 1 aqui dentro. Eu baixei o vidro e falei com ele, ô Rafael, beleza e tal? Pô, beleza. Pô, cara, eu vi teu jogo ontem, jogou pra caramba, fez um gol, um golaço. Aí ele falou, pô, bicho, obrigado. Obrigado caramba, quero mais que tu te deixe o seu remista. Peguei e saí com o carro e ele veio atrás de mim, dobrou a 9 de janeiro, depois deu a volta do Zé Mauchê, eu dei mais uma volta, consegui despistá-lo, né? E foi isso, acho que foi engraçado esse dia que o Rafael Moura pegou corda mesmo e veio atrás de mim. Mas foi dentro de casa que ele conseguiu uma proeza, subverter uma lei sagrada. entre os torcedores. Sabe aquela história que torcedor troca até de mulher, mas não troca de time? Pois é, as feministas vão ficar de cabelo em pé com essa história, porque no caso da Simone, ela teve que trocar de time pra não perder o marido. Eu namorava com o Anderson, né, eram 7 anos, namorando e tal. Eu sempre pai Sandu, minha família pai Sandu e o Anderson remista, nada confortável, né? Até então ele quis uma prova de amor, queria casar. Casa comigo, mas tem que virar remista. Então a minha prova de amor foi essa, casei e não me arrependo nem um pouquinho. Sou remista hoje. Simone virou remista e ganhou o marido mais apaixonado do que nunca. 15 anos antes, o amor de Anderson pelo remo já tinha feito outro milagre. Fazer a mãe e também ex-bicolor de carteirinha passar a vestir azul. Comecei a treinar no remo, né? A partir desse momento ela começou a ir ver meus jogos, né? Começou realmente a torcer por mim, começou a participar da torcida do remo. Viu que a torcida do remo era muito mais fanática, né? Muito mais apaixonada e começou a torcer. O dinheiro no remo é isso. Mesmo o remo estando com dificuldade, mas os torcedores, eles não largam. A boa fase azulina vai fazer a família inteira ir no repá de sábado pela primeira vez. Mas Anderson ainda não está satisfeito, não. Ele agora se preocupa é com a propagação da espécie azulina. Você que está lá do outro lado, recrute. Traga todo mundo para você ir para o remo, para a gente aumentar ainda mais a nossa fortuna. A gente já é maior, né? Mas se a gente recrutar, a gente aumenta. A gente não quer ir para o remo é A gente não é incómodo, né? Aí, a gente não vai sumar de bola. É, a gente não vai ser aquela fonte. O que é isso?